E aí, que tal concorrer a uma forma de ripado, né? Totalmente de graça, né? Deixa eu te dar uma dica muito top. Pra quem não me conhece, sou Flávio do canal A Que Se Faz O Que Não Paga. Nós somos o maior canal de gesso 3D do Brasil. E nós trouxemos o primeiro canal a trazer o ripado pra vocês de gesso, né? Essa modelo aqui foi minha esposa que fez. Ela acabou de colocar o vídeo no canal dela, Ela É Na Que Se Faz. Mostrando pra você, né, que dá pra fazer ripado. Então, por mais que seja uma forma de 1 metro por 50, vai lá no canal dela, dá uma olhadinha e já deixa seu comentário, tá? Agora, olha que top. A Gesso Seco, né, o nosso amigo Clésio, vai, né, liberar pra gente, pra gente sortear uma forma de ripado. Eu vou deixar na descrição alguns canais aqui pra você seguir, né? E é muito importante que você siga o canal no Instagram da Gesso Seco, né? Vou colocar aqui o endereço bem aqui na descrição. Se inscreve aqui no canal, já fica ligado, porque a gente vai te falar, né, corretamente qual vai ser, né, o sorteio cultural. Ponto 3, importantíssimo, é, se você quer aprender tudo sobre ripado, a gente já está na última hora do nosso curso, a gente vai abrir outro curso, porque isso aqui é um lançamento, a gente faz e logo vira um alvoroço nas redes sociais, né, e todo mundo começa, né, a falar do ripado. E é muito importante, mas eu vou te mostrar algo que é muito melhor. Eu vou te mostrar porque a Gesso Seco é potência. Eu vou te mostrar algo que é legal, né, que é onde a Gesso Seco vai criar matrizes, né, e como que faz a forma, né, de ABS. Se você não sabe, a Gesso Seco cria modelos. Então, são formas de matrizes, né? Algumas empresas até copiam e acaba até a forma saindo com dificuldade. Nossa seguidora lá do curso comprou, né, uma ripada aí por esses sites que vendem muito barato e ela estava lá reclamando que ela não conseguia desmoldar e quebrava tudo, né. E a explicação é muito clara. As pessoas fazem modelo do modelo e acabam, né, deixando as formas desalinhadas e fica ruim. A Gesso Seco não, né, é uma empresa séria e faz isso também, né, pra que você tenha o melhor de qualidade, fechou? Então acompanha o vídeo aí pra você ver, né, o que é termoformagem, né, pra que você veja como que é feito. Gente, isso é surreal, tá bom? E parabéns a Gesso Seco, tamo junto. Amanhã já tem um vídeo aqui no canal, né, pra você saber como que vai chegar na tua casa aí. A gente vai concorrer a um sorteio cultural que é do ripado de 1 metro por 50. Tamo junto. Olá, tudo bem? Sou Clésio Oliveira. Aqui proprietário da Gesso Seco, hoje nós vamos te mostrar um pouquinho como é que é feito os nossos modelos aqui no computador, tá, aqui na matriz da Gesso Seco. Os desenhos das formas utilizadas na Gesso Seco são elaborados na nossa matriz, com uma equipe especializada. Os projetos podem ser personalizados, dando liberdade e autonomia para quem vai adquirir esses produtos. No vídeo de hoje, a gente te mostra o desenvolvimento destes projetos e como isso é usinado posteriormente. Vamos nessa? Muito prazer, eu sou o William. Eu faço parte do desenvolvimento dos novos modelos da Gesso Seco e também da produção de algumas máquinas para melhorar a tecnologia da empresa. Hoje eu vou mostrar para vocês o processo de usinagem, que é o processo em que nós pegamos um bloco de alumínio e transformamos ele em nossas matrizes, que faz o molde que você, nosso cliente, compra aqui na Gesso Seco. Através de softwares de última geração, os desenhos em 3D são desenvolvidos de forma minuciosa. Após finalização, é hora de levar o projeto para a nossa fábrica, que é onde a mágica da usinagem acontece. Essa máquina transforma o bloco de alumínio nessas formas prontinhas para uso. Esse processo leva de dois a três dias para ser concluído. Este modelo do vídeo é o que chamamos de trigonal. E o resultado é este. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Ah, não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Olá, eu sou o Caio da Gesso Seco. Hoje, estou aqui na produção para mostrar para vocês um pouquinho da nossa termoformagem, das nossas formas. O primeiro passo é este. Separar a placa de plástico que será aquecida e fixada sobre o molde, até que tome a forma desejada. Quando o molde entra em contato com a placa, há o uso de ar comprimido nesta máquina, para deixar a placa no formato do molde. É nessa hora que a mágica acontece, sempre com a supervisão dos colaboradores experientes da Gesso Seco. O resfriamento dos moldes ocorre com essa ventilação forçada, fase muito importante para a estabilidade do produto. A placa deve ser resfriada até a hora que esteja pronta para ser retirada do molde, sem que cause imperfeições no mesmo. A última etapa é tirar as rebatas. Além da fabricação, em nosso chão de fábrica, também acontece o empacotamento dos moldes para comercialização em nossos canais de venda. Galera, espero que vocês tenham gostado. Falamos um pouco sobre termoformagem e esperamos vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho